voltei de novo voltei voltei porque é, tem que voltar mesmo boa noite mais uma vez grande felicidade e alegria para mim estar aqui nesse momento para apresentar o que deve ser apresentado bom bem após de fim de segunda vamos dizer de guerra fria iniciou-se uma carreira uma carreira como um corista mas sempre destacado destacado entre os bons e os melhores não é simplesmente por sua pessoa mas pelo seu talento pela sua voz angélica que canta e encanta a doçura que emite o som deixa todo mundo planar porque o espírito que acompanha a voz realmente é divina sim é mas não é só isso mas também tem uma caminhada a caminhada boa essa caminhada que traz para nós hoje experiência experiência de palco experiência de domínio de microfone em todos os instrumentos que amplificam a voz e também da forma de orquestração depois de dois trabalhos que o artista vem desempenhando por aqui tocando quase na metade da África para quem não sabe tem 54 países quando eu falo metade dá para entender o que é mais ou menos mas ali também aprendeu vem aprendendo não é sentado no banco da escola mas aprendeu ouvindo acumulando conhecimento e sim sonoridades assim pode sim cantar a sua língua origem e também cantar outras línguas onde ele foi andando por uma razão por uma outra mas como a vida é uma escola acabou aprendendo e acumulando muito conhecimento na área de música aí chega para nos mostrar o último trabalho que o terceiro disco que chama Maturité para quem não sabe em português Maturité Maturité mas eu vou facilitar a vida para todos vocês que Maturité quer dizer maturidade isso eu acho que dá para todo mundo entender que depois de mais de 30 anos quase 30 anos alguém realmente vai ter que ter a maturidade no que faz quem não tiver realmente pode desistir traz para nós essa maturidade e com ele eu vou apresentar para vocês e o ele vai apresentar para vocês aquela maturidade são todos jovens o que lhe acompanha mas é mesmo um tempo muito talentoso eu conheço bem é por isso que eu garanto para vocês que vai ser bom senta pega pipoca come convida amigos vai compartilhando porque vai ser show de bola a sonoridade que nem eu nunca toquei estou descobrindo junto com vocês eu vou sentar ali do lado ouvindo a música apreciar enquanto isso eu apresento para vocês diretamente de Angola André Tavares bom show para todos e até já e até já Bom dia, boa tarde, boa noite, povo brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bom dia, 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 boa tarde. Deserto é um sítio perigoso Onde a fome cede e nos mata Picada dos corpinhões, meu Deus Tem a misericórdia de nós Nos tira, necessita o maldito, meu Deus Fome e sede, fome e sede Vem cá, vem cá, vem cá Utuíla, Utuíle, Utuíla Tukanga, menê, munha, macanga Uizawatu, sagissa Utuíle, Utuíla Utuíle, Utuíla Tukanga, menê, munha, macanga Uizawatu, vuluza Uituíle, Utuíla Utuíle, Utuíla Utuíle, Utuíla Utuíle, Utuíle Música Utuíla, 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 Utuíla. A gente saiu no reino do Congo, na República de Angola. Agora a gente vai passar numa outra música. Banda, vamos. Um pouco na República Democrática do Congo, um país onde muita coisa boa sai em termos da música. Obrigado. Vamos. Um pouco na República de Angola, um país onde muita coisa boa sai em termos da música. Utuíla, 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 Utuí Amém. 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 Tô legal. Merci. A viagem é tão longa que a gente vai. Vamos passar pra outra música. Sempre no Congo, com a lumba congolês. Aqui temos o convidado. Ele é um sobrinho meu. Membro dessa família, então. Ele é o convidado nessa música. Ladies and gentlemen. Senhores e senhores. Leonardo Matrimona. Thank you. Obrigado. Amém. 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 Obrigado. Amém. 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 Eke kukale, kukale, kukale uie, uikosi ya makosi Aibo Eke kukale, kukale uie uikosi ya makosi Aibo Aibo Rrrr. Ai, chocho. Ai, ai, lengo. Ai, lengo. Rrrr. Rrrr. Ha. Ai, ai. Tire dau-en. Ei. Tire dau-en. Ei. Tire dau-en. Tire dau-en. Tire dau-en. Tire dau-en. Arraya. Tire dau-en. Tire dau. Tire dau-en. Potata. O tetanami, na puta anda wena, o tetanami, o tetanami, na puta anda wena, o tetanami. O tetanami, na puta anda wena, o tetanami, o tetanami, na puta anda wena, o tetanami. O tetanami, na delta dolo, atéfrenta, o tetanami, na puta anda, o tetanami, o tetanami, o tetanami, o tetanami, o tetanami. O Teta 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 Ok. Obrigado. Nos faltam duas músicas, aqui a gente vai voltar de novo no Congo Democrático. La Rumba Congolese. 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 Música 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 desculpa esqueci, desculpa mais uma vez mas eu vim de lá então eu falo essas línguas também então eu peço desculpa mas é natural muito obrigado pelo show, foi muito lindo e realmente eu fiquei emocionado de poder viajar nessas ondas é doce, né? é doce, tudo muito bonito bem feito muito obrigado, mas eu gostaria de fazer umas perguntas pra você eu gostaria que você falasse um pouquinho de maturidade mas antes de qualquer coisa ele acabou de chegar, ele é recente chegado no Brasil acho que ele escolheu o Brasil por uma razão por uma outra, que eu não gostaria que você revelasse aqui eu prefiro que fica pessoal mas eu gostaria que você falasse pra mim as suas perspectivas ou o que você espera como cantor, compositor intérprete aqui no Brasil o que você espera o que você quer pra Brasil pra esse novo mercado pra você obrigado pela pergunta como todo músico estou no Brasil por um momento esperando novas oportunidades novas oportunidades e aproveito também agradecer a música pela oportunidade que me foi dada de estar aqui presente e fazer o que eu amo música é minha vida música faz parte de mim daqui a uns meses completo 30 anos de carreira fazendo essa alegria essa alegria pra todo ser humano esquerda, direita de esta, oeste cantando pra animar o povo uma coisa que eu amo uma coisa que eu amo fazer então estou no Brasil espero que as portas se abrem pra mim como artista pra poder continuar a fazer o que eu amo fazer que é meu obrigado acho que com essa qualidade já estão abertas as portas só você seja disposto a poder entrar nessas portas que vão se abrir pra você estou disposto e você falou uma coisa aqui interessante de animar as pessoas você acabou se animando aqui junto com a sua banda com as back vocal todas lindas mas eu gostaria de saber o que que te leva a fazer do jeito que você fez sem ter o público que você bem define como que tem dever a animar e não tem eles aqui você não está vendo é verdade que estão lá assistindo você está aqui não sabe quantas pessoas estão nos assistindo agora mas você fez esse trabalho qual é a ideia porque quem está assistindo aqui sabe que está assistindo mas você não sabe não está vendo ninguém aqui está vendo câmeras eu posso saber mais ou menos o meu avô dizia música é alegria você acabou dizer que eu fiquei animado eu tenho que me animar primeiramente para poder animar o que está atrás do ecrã atrás do 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 câmera eu 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 abertamente estava aqui a fazer o que eu amo fazer música é alegria música é ambiente música é tudo música é vida música é tudo acho que cada cantor que passa cada artista que passa aqui deixa a mesma mensagem fazer o que eu amo fazer lembrando que estatística diz pra nós mais de 97% da população mundial fazem o que não gosta trabalha para pagar conta só que eu percebi até agora todos os artistas que passam aqui fazem o que gosta eu acho que vocês devem morrer de inveja deles não é mas eu peço que todos vocês voltem também a entender que nós precisamos simplesmente fazer o que a gente gosta além de tentar ganhar dinheiro mas a gente gosta de estar no palco e poder tocar agora última pergunta falamos um pouco desse último disco e seus projetos musicais próximos porque é novo mercado talvez você está pensando em fazer umas coisas diferentes seja lá misturar com música do Brasil não sei se também não é seu interesse não tem problema eu nunca misturei e eu gostaria de saber o que você pensa fazer seus projetos futuros se tem bem eu acho que Maturité é o meu novo bebê o meu novo disco ele contém 13 faixas uma dessas faixas é que eu fiquei aqui e aqui assinei com o Trattori o Trattori está a fazer a distribuição toda a venda nas plataformas digitais está sobre a responsabilidade do Trattori eu vou repetir a mesma coisa que eu acabo de dizer aqui há uns minutos passados que eu preciso mesmo oportunidade infelizmente essa pandemia fechou muitas portas para nós os músicos porque não temos aquele privilégio de alugar uma sala ou um produtor alugar uma sala para a gente subir no palco e dar aquela energia dar aquela vida que a música traz no coração das pessoas infelizmente não podemos por causa dessa maldita pandemia rogamos a Deus que isso possa passar o mais rápido possível para a gente trabalhar nós viemos aqui nem para cruzar os braços nós viemos aqui para trabalhar eu para além de novo novo CD tenho mais de 40 músicas aí em casa que ainda não foram tocadas escrevo escrevo e fica aí escrevo e fica aí então preciso uma plataforma preciso um pódio para manifestar essa minha alegria e trazer essa alegria até dentro das casas aí de todo brasileiro de esquerda direita isso mais ou menos covid ouviu covid estamos cansados de você sinto muito você tem seu tempo vai embora que não dá mais covid ouviu vai embora eu espero que daqui a pouco eu espero que daqui a pouco vamos voltar aos palcos está sendo ouvido aqui pela muita gente e as portas vão se abrindo tudo que eu peço por é por senhor nesse momento está disposta é o disposto para entrar nessas portas que vão se abrir porque vão se abrir obrigado eu gostaria de passar essa palavra de esperança que as portas vão se abrir depois que acabar a pandemia nada vai ser como antes beleza eu gostaria que você falasse última palavra sua se você quer vender peixe se você faz outra coisa que você gostaria vender sei lá você quer falar alguma coisa que te traz dinheiro eu quero que você fale alguma coisa que te traz dinheiro eu sou músico eu vivo da música então tudo que eu tenho para o momento a dizer é que as músicas estão nas plataformas digitais estão aí no Spotify Amazon sou bater André Tavares e o título do disco que é Maturité em francês maturidade em português maturity em inglês vem em português em francês então está Maturité o disco está aí um disco que contém 13 faixas como eu acabo de dizer há pouco a única forma de me apoiar é o consumo desse disco compra desse disco stream tudo aquilo fará com que o artista possa viver usufruir do seu talento eu não aprendi outra coisa na minha vida nasci músico e continuarei a ser esse músico obrigado entenderam muito bem as últimas considerações de nosso artista ele falou que ele só quer que vocês consomem o que ele está fazendo não pediu nada se eu fosse ele eu pediria muito mas ele pediu pouco só consumir a música e consome sem moderação porque a música não mata ninguém faz feliz e anima os corações apesa também o clima então com isso acabamos de falar com o nosso grande André Tavares Tavares